Oi gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo, né? Agora eu tô acostumando a ficar aparecendo mais, né? Gente, eu tô aqui pra agradecer muito a uma pessoa muito especial, que é uma amiga minha lá no Face, a Cida Jamas, que mandou um presente pra mim. Olha só que legal! Me mandou aqui essa Catleia Valkyriana, que ela comprou... Eu acho que a Valkyriana é tipo, pelo que eu vi, né, nas fotos que ela me mandou, que ela me mostrou, é a Valkyriana tipo. Depois eu vou colocar aqui pra vocês verem. E olha só, gente, o que ela me mandou, já é uma torceira pronta, né? Olha só quantas, quantos bulbos! Cida, muito obrigada, Cida, muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo presente, esse presente aqui pra mim é um valor inestimável. Vou sempre lembrar de você, né, como a gente tava falando, sempre eu vou lembrar de você quando eu ver essa coisa fofa, tá bom? Muito obrigada! Aí depois eu vou plantar, que aqui como eu não vou ter muito espaço, né, eu vou plantar numa treliça e vou colocar assim, tipo, na horizontal. E olha, gente, quantas raízes! Olha isso! Olha o tamanhão! Coisa linda, né? E chegou assim, rapidinho pelo correio. Lindo, linda, linda! Eu tô apaixonada, apaixonada! E já tá querendo vir aqui, ó, um brotinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Já tá vindo aqui um brotinho aqui, ó, e tem até uma raizinha nova. Então eu vou depois plantar com o maior carinho, tá? Aí mostra pra vocês. Aí vou colocá-la aqui que eu quero mostrar as outras, que já recebi também. Lá do Orquidário Santa Clara. Como eu falei com vocês, né, que eu comprei lá aquela Phalenopsis, né, Cat's Face. Que é bem parecida com a lindona, que é essa daqui. Olha, gente, que gracinha! Deixa eu mostrar aqui, que eu já apoiei até aqui no cachepô, tá? Ó, apoiei direitinho, que ela não veio com tantas raízes. Eu também não pude mostrar no dia que chegou, tá? Abrindo pra vocês verem. Mas, ó, ela até tava com uma floração, mas eles falaram que já tinha acabado. Por isso que eles cortaram, tá? Ó, quantas raízes. Não tem, assim, tantas raízes, mas as raízes que estão aqui estão boas. Aí vamos ver, ela vai enraizar. As folhas estão maravilhosas, ótimas. Até molhou agora pouco, né? Regou agora pouquinho. E chegou super rápido, bem rápido mesmo. Eles também são aqui do Rio de Janeiro, né? Então isso daí facilita bastante. É bem mais rápido. Depois só vou colocar uma canela aqui nesse corte, né? Porque é pra evitar que, né? Fique acumulando água. Mas fora isso, ela tá maravilhosa. Agora é só esperar a floração, né? Pra gente ver de pertinho, né? Assim, bem de pertinho como que ela é. Inclusive, gente, as pessoas estavam querendo, né? Entrando lá no orquidário e querendo essa planta, né? Como eu tinha falado aqui, eles gostaram. Algumas meninas, né? Gostaram e queriam comprar. Só que já tinha acabado, assim. Acabou super rápido. Aí eles falaram... Eu até liguei pra lá hoje. Pra saber quando que vai ter de novo e tudo, né? Porque o pessoal tava querendo comprar. Mas que eles vão pedir nova remessa, tá? E vão ter elas de novo. E olha, gente. Essa dali não veio com flor, né? Mas a Sorro Golden veio. Ó. Olha só, gente. Não só veio com flor. Veio com duas hastes. Coisa mais lindinha. E eu tinha até comprado, ó. Aquela presilha. Olha aqui. Amarelinha. Aqui não dá pra ver muito. Parece branca. Mas não, gente. É amarelinha, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Coisa mais fofa, né? Ó. E olha só a flor como é que é. É um amarelinho também. Olha, gente. Que graça que ela é. A flor é bem dura. A pétala é bem dura mesmo, ó. Como eu falei pra vocês. Parece um plástico, ó. Tá vendo? É bem brilhosa. E olha o labelo. Bem branquinho, miolinho. Muito fofa. Eu amo orquídea amarela. É muito charmosa, né? E quando tiver outra hastezinha aberta. Já pensou que graça que vai ficar? E ó. Já tá. Demora comércio aqui os botões. Espero que vocês tenham gostado. Ai, eu amei as flores. É tudo que eu queria mesmo. E outra coisa, gente. É difícil eu pedir pra vocês se inscreverem no canal. Tem muita gente que até assistem, né? Os vídeos, mas não se inscrevem. E isso, gente, é importante. Porque acaba que você, às vezes, quer ver. Continuar vendo os vídeos, né? Mas não recebe as notificações. Isso é importante, tá? Então, é por isso que a gente sempre pede, né? Fica aquela coisa meio, né? Poxa, dá seu like, se inscreva. Mas é legal mesmo você dar seu like. Ou se inscrever. Eu sempre faço isso com os canais que eu gosto, né? Não custa nada pra mim. E também eu tô incentivando aquele canal, aquela pessoa que tá ali passando uma coisa que eu gosto pra crescer mais, pra a pessoa ficar mais, assim, animada. E tudo, né? Pra crescer no YouTube. Porque é uma plataforma que muitas vezes substitui a nossa televisão, né? Outra coisa que também me falam. Dos comerciais, né, gente? Que aparecem lá no meio do vídeo. Aí, de repente, para. Gente, é chato. É chato, sim. Só que esses comerciais é como se fosse uma maneira do YouTube nos remunerar de alguma forma. E é como eles também ganham, né? Então, gente, era isso que eu queria falar. Olha só quem pediu pra subir no colo. Ó, já é de olho em alguém aqui, ó. Mas não, né, YouTube? Isso mesmo. Vira cara. Você não vai comer minha bichinha, não. Não pode, tá? Então tá, gente. Tudo de bom pra vocês. Um beijo grande e tchau. Tchau. Tchau.